Gente, hoje eu acordei com a ameaça de alguns deputados bolsonaristas dizendo que vão me processar, entrar no Conselho de Ética. Se for aceito, que eu não acredito, podem ter a certeza que eu vou propor a produção de provas, vou propor a convocação de testemunhas. Vai ser mais uma oportunidade para demonstrar que Sérgio Moro é um juiz ladrão. Eu não retiro uma palavra do que eu disse ontem.